Em um universo paralelo, notoriamente semelhante ao nosso, Neutron observa um fenômeno desprovido de qualquer um dos sentidos que podem existir, que acontecem de forma alienada e hostil. Legenda Adriana Zanotto 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 No universo de Neutron, a borracha causou extinção, pois não existiam bombas atômicas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto